O maior orgulho, uai, é ser um bom mineiro, ainda mais quem é aqui A sede do meu cruzeiro, nossa gigante torcida é mesmo sensacional Se anima ouvir cruzeiro até no hino nacional Uai, uai, sou da terra do queijo, do trem de ferro e da mineiração Eu faço parte da maior torcida, da China Azul que invade o mineirão Mas com Wagner, Pires e com Itaí Machado, o tri da Libertadores já tá bem adiantado Títulos e mais títulos e sempre buscando mais O cruzeiro é o orgulho da nossa Minas Gerais Uai, uai, sou da terra do queijo, do trem de ferro e da mineiração Eu faço parte da maior torcida, da China Azul que invade o mineirão Tchau! Tchau! Tchau!